A aromatase é uma enzima sintetizada pelo nosso organismo que promove a conversão de testosterona, hormônio andrógeno a estrógenos, estradiol e estrona. Por meio deste processo conhecido como aromatização, a aromatase faz o equilíbrio dos hormônios sexuais em homens e mulheres. A aromatase é uma enzima que converte a testosterona em estrogênio. Acredita-se que a elevação nos níveis de testosterona, consequentemente, dos níveis de estradiol pela aromatização periférica, seja vantajosa para o ganho libido e sex drive. Preste atenção no jato urinário. Se o jato fica dividido ou bífido, torto, fraco ou ina noturna, urgência mixional ou ter que correr para usar o banheiro ou voltar ao banheiro para urinar com frequência, sensação de esvaziamento incompleto da bexiga, então avise o médico. Com o jato urinário alterado é melhor não colher psarentígeno prostático no sangue, aconselho finasterida 5mg dia por 12 meses com doxazosina 2mg nos 3 primeiros meses e HTTPS. www.fruis.br Telesauders Documentos Protocolos Resumo Urologia Resumo Hiperplasia Prostatica Benigna TSR SPDF Após um ano de finasterida, realize uma ressonância com contraste específico para próstata ou PET-CT com PSMA. Para a realização deste exame, utilize-se o marcador de PSMA e o material radioativo, galho 68, 68 GAFAS. Se a ligação entre ambos e este radiotraçador é injetado no paciente, tudo o que for célula de próstata que expressar o PSMA irá captar esse radiofármaco, sendo que as mais doentes se expressarão com maior intensidade complementa a doutora Dominique HTTPS, 2 pontos, barra barra, salcalossaldeoncologica, ponto com ponto BR troca de ideias entenda. O que o exame PET-CT com PSMA, PET-CT tomografia computadorizada por emissão de pós-trans para próstata, exame que revela alterações no metabolismo celular, suspenda fitoterápicos que estimulem produção de testosterona com tribulus terrestris e etc. Fitoterápicos são produtos obtidos de plantas medicinais e quando convertidos em cápsulas ou comprimidos adquirem um fator cancerígeno, por isto não receito fitoterápicos de uso contínuo. Com testosterona elevada ou fisiológica nos valores desejados está proibida qualquer reposição, nas mulheres é proibida injeção ou implantes subutâneos com testosterona pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Na mulher, testosterona só deve ser dosada no sangue nas suspeitas de produção excessiva com virilização pelos corporais em excesso, pois os valores fisiológicos de testosterona na mulher são indetecáveis no exame de sangue. Então mulher que recebe testosterona desenvolve psicose com ideação suicida e virilização, além de câncer. Psicose, nome feminino, medicina doença mental em que a personalidade se desintegra de forma profunda, com perturbações da perceção do raciocínio do comportamento, das quais o paciente não tem consciência. Do grego psique é uma maisose igual loucura. E deem homens com valores fisiológicos de testosterona que resolvem injetar ou tomar comprimidos para ganho muscular causarão morte testicular. Atrofia e ficarão dependentes de testosterona como numa andropausa ou enopausa masculina precoce. Com testículos parados ou atrofiados pelo próprio organismo em defesa a níveis enormes de testosterona injetados ou ingeridos o homem terá que tomar uma dose fisiológica de testosterona para sempre alterar osteoporose e envelhecimento precoce. E estará em risco de desenvolver câncer caso coloque doses elevadas. Então seja homem ou mulher igual nunca use testosterona sem indicação médica para deficiência deste hormônio níveis anormalmente altos de testosterona podem causar problemas para os homens. Não existe um consenso sobre qual o nível máximo de testosterona que pode ser considerado normal para um homem adulto. Mas níveis acima de 900, 10, 00 NGDL já devem ligar a luz amarela. Nos homens, a alta nos níveis de testosterona acontece com frequência, devido ao uso de esteroides anabolizantes ou a suplementação de testosterona. Outras causas de altos níveis de testosterona nos homens incluem tumores nas glândulas adrenais ou testículos. Sinais e sintomas de testosterona alta Os possíveis sinais e sintomas de alta testosterona incluem acne, comportamento agressivo e irritabilidade, puberdade precoce, em homens jovens calvície precoce paradoxalmente, excesso de pilosidade em outras partes do corpo, pressão alta, crescimento da próstata, hiperplasia benigna, contagem alta de glóbulos vermelhos, eventos de trombose, ansiedade, depressão, infertilidade, inchaço nas mãos e nas pernas, edema. Periférico é muito importante que os homens façam acompanhamento urológico durante a reposição hormonal, para monitorar a taxa de testosterona e evitar complicações pelo seu aumento excessivo a da TTPS. 2. Ponto com ponto BR 2020 08 11 essa taxa de testosterona e perigosa. Pomadas, cremes cutâneos ou vaginais geocomprimidos, chips subutâneos ou injeções com testosterona te deixarão com problemas orgânicos e psiquiátricos graves. Caso algum médico esteja indicando para mulheres, denuncie imediatamente e indique um advogado. Nunca peça dosagem ou exame de sangue para testosterona em mulheres, pois a quantidade de testosterona sanguínea na mulher é quase indetectável pelo exame de sangue e só estará alta na doença que causa virilização. As concentrações sanguíneas de testosterona têm seu pico por volta de 6 horas às 8 horas da manhã e sofrem um declínio de até 35% durante o dia, antes de começar a aumentar novamente pelo meio da noite. Os níveis são geralmente mais altos pela manhã e podem variar ao longo do dia. Portanto, os médicos geralmente exigem dois níveis de testosterona matinais, geralmente entre 7 e 9 horas, em dias diferentes para serem baixos, menos de 300 NGDL, antes de diagnosticar hipogonadismo em homens. Seu corpo produz a maior quantidade de testosterona durante as três primeiras horas de sono. Ou seja, o organismo se acostuma a dormir em determinado horário. Se você se deita depois do período comum, pode dormir 9 horas e ainda assim perder o momento mais importante para a construção de músculos. A testosterona é o principal hormônio sexual masculino, sendo produzida nos testículos. O pico da produção é durante a adolescência onde os músculos se desenvolvem. A voz muda, e começam a crescer pelos no corpo e no rosto. A produção hormonal da testosterona também pode ser realizada por meio de atividade física. Ela pode ser aumentada em 30% ou 40% só com atividade física. A prática é o remédio mais poderoso do que o prescrito pelo médico HTTPS. 2. Atualidades baixo nível de testosterona pode ser prevenido com atividade física.